Fala rapaziada, beleza? DPJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar. Vá lá nos nossos vídeos, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. O preço mais é em conta da internet. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais. Ou seja, já gravou seu som? Quer mandar pra cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí, ó, na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com. Circuitativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando o VST, o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo. E lá tem vários VSTs pra você baixar. Vai lá, faça uma visita. E pra você também que tá procurando um guia, a promoção dos e-books ainda continua. Todos os e-books por apenas 49,90. Ao precinho tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização, a mexer no compressor, a entender como equalizar uma voz, uma bateria, um baixo, uma guitarra. Ou seja, as estratégias de estúdio, beleza? Quer adquirir esse e-book? Então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui um tratamento simples, rápido e prático para vocal, tá? Vou ensinar algumas técnicas, vou ensinar alguns macetes e como você pode usar esse produto aqui, tá? Que é o vocal Greg Wells, tá? É um dos VSTs da Wave e ele faz um processamento já praticamente automático na sua voz. Ou seja, num giro de um botão, você consegue achar a melhor textura para a sua mixagem. E é exatamente isso que eu vou passar para vocês aqui. Vou passar uma manha, tá? Que vocês podem estar usando, que vai facilitar muito a vocês chegarem no resultado positivo com esse produto maravilhoso da Wave. Então vamos lá, vamos entender como funciona. Primeiramente, eu tenho um equalizador aqui, eu tô usando o equalizador do Hiper, você pode usar qualquer um da sua preferência, não tem problema. Mas eu tô usando o do Hiper aqui, que eu gosto muito desse equalizador. Eu sei que muita gente também usa esse equalizador. Ah, mas eu não trabalho com o Hiper. Então você usa o equalizador da sua DAW ou o equalizador que você quiser, não tem problema. O que o equalizador tá fazendo aqui? Ele sempre vai vir antes desse VST, para que a gente possa organizar a voz e quando a voz passar pelo VST, ela já passar organizada. Porque aí você vai buscar textura, a textura e o processamento para que você possa encaixar dentro da textura da mixe. Muita gente me pergunta, André, eu fiz minha voz lá, ficou boa, mas quando eu vou mixar, a voz não fica legal na mixagem. O que que tá acontecendo? É exatamente isso, é a textura. O grande segredo da mixagem, de todos os produtores do mundo, todo mundo, é você encaixar a textura correta. Depois que você encaixa a textura correta, você consegue ter uma boa mixagem. Esse é o grande segredo e a grande dificuldade de muita gente, tá? Então, o que que acontece? Ah, quando eu falo que a mixagem é uma arte, é devido a isso. A textura, ela é muito pessoal. Você tem um ouvido, o outro cara tem outro ouvido, o outro tem outro ouvido, então cada um busca uma ideia. Ou seja, mas a textura, ela tem que tá se encaixando, seja ela média, aguda, grave, não importa. Você vai buscar da forma que você tá procurando aquela ideia. É uma coisa livre, é uma coisa natural, é uma coisa sua. Mas a textura, ela tem que se encaixar. Porque não adianta você buscar algo que não tá se encaixando. Isso seja pra instrumento também, pra qualquer tipo de coisa que você estiver trabalhando na mixagem. Beleza? Deu pra entender? Então vamos lá. O equalizador, ele vem antes do produto. Por quê? Porque o equalizador vai fazer a modelação pra eu preparar a voz pra entrar no produto e eu poder, no caso, usar o máximo do produto e conseguir chegar à textura que eu quero. Você pode ver aqui que esse produto, ele já tem delay, tem um dobro e tem um reverb, é o que a gente precisa. E um botão de meio aqui que é o processamento que ele vai fazer, praticamente semi-automático. E você vai escolher ali qual processamento, mais ou menos, que fica melhor na sua voz. Beleza? É um produto muito bom, que chega a um resultado muito legal e você consegue esquentar menos a cabeça na hora de ficar moldando uma voz. Deu pra entender, né? Vamos lá então. Eu tô com uma voz aqui embaixo, de um cover que eu fiz. Eu já até soltei ele aí. Só vou soltar um pedacinho pra você ouvir, pra ver como é que tá a voz. Vou soltar só um pedacinho. Vamos lá. Deu pra escutar a voz aí, né? Então agora a gente vai encaixar essa voz na mixagem. O que eu vou fazer aqui primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sentir aqui a parte do equalizador. Vou fazer uns cortes aqui na voz, pra que eu possa levar pro produto. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu solar a voz aqui. E aí a gente vai fazer essa equalização. Vou cortar algumas coisas ali. Isso é só um exemplo, tá galera? Pra que você possa fazer aí e você entender como é que você vai fazer na sua voz. É só um exemplo, tá? Então vamos lá então. Vou soltar a voz aqui. Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vivo Com seus moinhos de vento A impulsionar A grande roda da história Beleza, eu cheguei aqui numa ideia Foi um exemplo pra vocês No caso eu fiz um corte ali um pouco no grave Fiz um corte ali também um pouco no agudo, extremo, né? Ou seja, muita gente fala Ah, minha voz é grave Não, não existe voz grave Existe voz médio grave Porque nenhuma voz passa ali de 100 Hz pra baixo A não ser que você use um efeito Porque a voz natural do ser humano Ela não passa dali de 100 Hz pra baixo Ali que realmente fica o corpo do grave, né? Subindo mais um pouquinho Você começa a entrar na área do médio grave Os vocais são médio grave E muita gente pega às vezes A voz do cara não tem quase grave nenhum E quer jogar lá atrás de 100 Hz Lá aumentar a voz E deixar a voz com grave Você está simulando um grave Às vezes tem problemas na hora da mixagem Preste atenção nisso aí, tá? A voz, geralmente Quando o cara tem uma voz grave A gente fala grave, né? É uma voz médio grave Ou seja, o cara tem uma voz encorpada Ou tem uma voz um pouco média Ou tem uma voz um pouco aguda Depende muito de cada ser humano Isso aí é do ser humano Ou seja, mas a região de transparência da voz Onde você vai entender lá na mix Se chama região radiofônica Ou seja, a região dos médios Médio, médio agudo É ali que você vai entender melhor Como a voz está funcionando na textura Deu pra entender aí, né? Beleza? Então fiz um cortezinho aqui Agora a gente vai partir pro produto Vamos lá, você vai ver que é bem simples de trabalhar Você que está aprendendo aí, ó Use esse produto que com certeza vai te ajudar A chegar onde você quer, tá? Depois com o tempo você vai lapidando de outras formas Aí é livre, tranquilo? Vamos lá então Agora vamos usar o produto aqui Vamos fazer o processamento, vamos lá Ou seja, já tem ali a compressão Ele já está fazendo um processamento pra mim E agora eu vou usar os efeitos Então tem aqui reverb, double e delay Aqui é livre, né? Aqui você usa o que você quiser Então eu vou usar aqui só o double e o reverb Pra ver como é que fica Vamos lá então Baby, compra o jornal E vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanhecer o pensamento O poeta está vivo Ou seja, pra mim chegou aqui E agora, o que eu preciso pra encaixar na mixagem? Volume Só isso, volume Vamos pro volume agora aqui Vou soltar o som, tá? E eu vou escutando E vou aumentando pra ver se a voz se encaixou legal Vamos lá Baby, compra o jornal E vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanhecer o pensamento Ó, eu já senti que o som já chegou Na textura, eu posso fazer as modelações que eu quiser Entendeu? Então, eu vou tirar um pouco esse corte aqui Vou botar um pouco mais pra trás Vou pegar um pouco a região do médio grave Acho que mais ou menos aqui em 193 Só um pouquinho Vamos ver como é que fica Vamos lá Baby, compra o jornal E vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar Aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanhecer o pensamento O poeta está vivo O poeta está vivo Com seus moinhos de vento Vamos ver como é que estava a voz Vamos prestar atenção Como é que estava a voz aqui Eu vou tirar ele E vou soltar a voz aqui Vou tirar também o equalizador A voz estava desse jeito Olha como é que a voz ficou Preste atenção Ou seja, a voz encaixada Dentro da textura do áudio Rápido e prático Claro, eu estou dando só um exemplo A equalização aqui atrás Do equalizador Ela é livre No caso você está fazendo Umas correções E detalhe Grave direito Grave bem Se está mal gravado Grava de novo Entendeu? Não fica querendo Corrigir o equalizador Aqui é só para você Preparar para o plugin Fazer o processamento Da forma correta E você chegar rápido Ao resultado E aqui no caso dos efeitos São livres Se eu quiser botar um delay Eu boto um delay também Vamos lá Baby, compra o jornal E vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar Aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento Ou seja Rapidinho Só com o giro do botão E ali eu posso achar O melhor processamento Se eu quero botar mais Se eu quero botar menos Eu acho o melhor processamento Para a minha voz Ah, eu quero botar um pouco menos Ah, vou botar mais Porque está precisando É um rock and roll pesado Entendeu? Você pode fazer várias modelações aqui É um VST fácil de você mexer na voz Com o equalizador te apoiando ali Você consegue fazer uma modelação mais cirúrgica Ou seja Você tem uma voz rápida e prática Sem esquentar muita cabeça E depois se você quiser usar um limiter Para segurar o teto ali Os espirrados do teto, né? Você pode usar um L2 Para poder te ajudar ali Só para segurar mesmo Para não deixar os espirradinhos Dos harmônicos Pular Pronto A sua voz está pronta É um produto muito bom É um produto que realmente Traz um resultado legal E às vezes você pega a voz Eu vejo muita gente pegando a voz Jogando em cima do produto Do jeito que vem E quer que o produto resolva Não, cara Faz uma modelação primeiro Manda para o produto Que aí você vai ter um resultado Mais positivo Eu estou tentando aqui Passar um macete Para ajudar vocês Beleza? Eu sou o André PJ Engenheiro de áudio Produtor musical Estou sempre aqui Sempre Trazendo macetes Dicas Ferramentas Tudo para você Produzir um som de qualidade Divulguem um canal Para o seu amigo Para você que chegou agora Se inscreva no canal E está aí Mais uma aula bacana Do Circuito Ativo Fui! E compro o jornal Olá você Já gravou sua música hoje? Se você está procurando Por uma maneira profissional De mixar e masterizar Suas músicas Nós oferecemos Serviços de mixagem E masterização Para atender As necessidades Específicas De cada cliente Não importa Se você é um artista solo Uma banda Além disso Estamos atualmente Oferecendo uma promoção Especial para nossos clientes Entre em contato conosco Pelo e-mail CircuitoAtivoBrasil ArrobaGmail.com CircuitoAtivoBrasil ArrobaGmail.com E saiba mais Sobre essa promoção Incrível Não perca a oportunidade De levar a qualidade De seu som Para o próximo nível Com o canal Circuito Ativo Brasil E não deixe de se inscrever No nosso canal E não deixei de se inscrever No nosso canal